socialismo e retrocesso da civilização autor jesus huerto de soto nas páginas trinta e três e trinta e cinco do meu livro socialismo cálculo econômico e função empresarial faço uma análise do processo empreendedorial e explico como a divisão do conhecimento prático empreendedorial se aprofunda verticalmente e se expande horizontalmente processo esse que permite e ao mesmo tempo requer o aumento da população que estimula a prosperidade e o bem-estar geral e que ocasiona o progresso da civilização como indicado naquelas páginas este processo de verticalização e horizontalização do conhecimento se baseia primeiro na especialização da criatividade empreendedorial em campos cada vez mais específicos com cada vez mais profissionais profundidades e detalhes segundo no reconhecimento dos direitos de propriedade do empreendedor criativo o que significa que ele tem o direito de manter para si os frutos de sua atividade criativa em cada uma destas áreas terceiro na troca livre e voluntária destes frutos gerados pela especialização de cada ser humano uma troca que sempre será mutualmente benéfica para todos aqueles que participam do processo de mercado e quarto no crescimento contínuo da população humana o que torna possível ocupar e cultivar empreendedoriamente um crescente número de novas áreas de conhecimento criativo empreendedorial o que enriquece a todos de acordo com esta análise qualquer coisa que garante a propriedade privada daquilo que cada indivíduo cria e contribui para o processo de produção que defenda a posse pacífica daquilo que cada indivíduo cria ou descobre e que facilita ou não impeça o processo de trocas voluntárias os quais por definição sempre são mutualmente satisfatórias no sentido de que representa uma melhoria da situação de cada pessoa e irá gerar prosperidade aumentar a população e aprofundar o avanço quantitativo e qualitativo da civilização da mesma forma qualquer ataque a posse pacífica de bens e aos direitos de propriedade sobre estes bens qualquer manipulação coerciva do livre processo de trocas voluntárias em suma qualquer intervenção estatal em uma economia de livre mercado sempre irá gerar efeitos indesejados suprir a iniciativa individual corromper a moral e os hábitos de comportamento responsável tornar o público imaturo infantilizado e irresponsável acelerar o declínio do tecido social consumir a riqueza acumulada e bloquear a expansão da população humana e o progresso da civilização aumentando a pobreza geral como ilustração consideremos o processo de declínio e desaparecimento da clássica civilização romana embora suas características mais proeminentes possam ser facilmente extrapoladas para várias circunstâncias do nosso mundo contemporâneo infelizmente a maioria das pessoas hoje já se esqueceu ou ignora por completo essa importante lição histórica e como resultado elas são incapazes de ver os graves riscos que hoje nossa civilização enfrenta com efeito como explico em detalhes em minhas aulas e resumo em um vídeo gravado durante uma delas sobre a queda do império romano la caída del império romano o qual para minha surpresa já foi visto na internet por mais de 400 mil pessoas e de acordo com estudos anteriores feitos por autores como Rostovitzve e Mises no Ação Humana o que provocou a queda do império romano e a ruína de sua civilização não foram as invasões bárbaras mas sim a desintegração dessa interdependência econômica para ser mais exato Roma foi vítima de um retrocesso na especialização e na divisão do processo comercial uma vez que as autoridades políticas sistematicamente obstruíam ou impediam trocas voluntárias a preços de livre mercado e faziam isso em meio a um aumento descontrolado nos subsídios, nos gastos públicos e nos controles estatais sobre todos os preços de mercado é fácil entender a lógica por trás desses eventos começando especialmente no século XIII a compra de votos e de popularidade levou a disseminação da distribuição de subsídios para a população adquirir alimentos tais subsídios eram financiados com dinheiro de impostos política essa conhecida como Anona além destes subsídios havia também uma contínua organização dos mais esbanjadores e opulentos jogos públicos para divertir a população em decorrência deste arranjo não apenas os agricultores italianos ficaram arruinados como também a população de Roma não parou de crescer até chegar a quase um milhão de habitantes por que trabalhar exaustivamente em sua terra se os seus produtos não poderão ser vendidos a preços lucrativos dado que o Estado os distribui praticamente de graça em Roma? sendo assim a medida mais racional para os agricultores italianos seria deixar o campo e se mudar para a cidade e viver do assistencialismo mas tal política tem seus inevitáveis custos e tais custos não poderiam ser cobertos eternamente pelo dinheiro de impostos consequentemente a solução criada pelo governo para continuar sua política foi a inflação mais especificamente a redução do conteúdo metálico das moedas a consequência foi inescapável uma queda incontrolável no poder de compra do dinheiro isto é, um aumento descontrolado dos preços ao qual as autoridades responderam decretando que os preços fossem congelados aos seus nivalores anteriores além de imporem sentenças extremamente rigorosas aos infratores a imposição deste controle de preços levou a desestabelecimento e uma ampla escassez entre parênteses uma vez que aos baixos preços estipulados pelo governo não mais era lucrativo produzir ou buscar soluções criativas para os problemas da escassez ao mesmo tempo o consumismo e o desperdício estavam sendo artificialmente estimulados fecha parênteses as cidades rapidamente começaram a ficar sem estoques e a população começou a voltar para o campo e a viver em autarquia em condições muito mais penosas em regime de mera subsistência um regime que gerou as bases para o que mais tarde viria a ser o feudalismo este processo de retrocesso da civilização ou descivilização o qual surgiu da ideologia demagógica socialista típica do Estado assistencialista e do intervencionismo estatal na economia pode ser ilustrada de uma maneira gratificante simples pela inversão da explicação do gráfico da página 34 do meu livro supra citado socialismo cálculo econômico e função empresarial no qual descrevo o processo por meio da qual a divisão do trabalho ou melhor a especialização do conhecimento se aprofunda e consequentemente a civilização avança comecemos pelo estágio representado pela linha superior do gráfico TI o qual reflete o nível avançado do desenvolvimento espontaneamente alcançado pelo processo de mercado romano no início do século I o qual como demonstrou o estudioso Peter Tenning era caracterizado por um notável grau de respeito legal e institucional pela propriedade privada o direito romano e pela especialização e difusão das trocas voluntárias em todos os setores e mercados entre parênteses particularmente no mercado de trabalho uma vez que como Tenning demonstrou o efeito da escravidão foi muito mais modesto do que sempre se acreditou até hoje como resultado a economia romana daquele período alcançou um nível de prosperidade desenvolvimento econômico urbanização e cultura que só voltaria a ser visto no mundo em meados do século XVIII nota do narrador era para ter uma imagem aqui mas a imagem não está carregando fecha a nota as letras maiúsculas sob cada pessoa na figura acima indicam os fins a que cada indivíduo se dedica e se especializa ele então comercializa os frutos de sua criatividade e esforço em empreendedorial representados pela lâmpada que acende pelos frutos dos outros indivíduos e todos se beneficiam dessa troca no entanto quando a intervenção estatal na economia aumenta por exemplo por meio de controle de preços as trocas são obstruídas e diminuem e as pessoas se descobrem no estágio representado pela linha no meio do gráfico elas são obrigadas a reduzir a amplitude de sua especialização abandonando por exemplo os fins G e M e se concentrando apenas nos fins A, B CD e EF houve uma redução na divisão do trabalho e nas transações voluntárias levando consequentemente ao menor grau de especialização o que requer um maior número de cópias e reproduções e um excesso de esforço o resultado óbvio é uma queda na produção final de todo o processo social e consequentemente um aumento na pobreza o ponto máximo do declínio econômico e da recessão ocorre no estágio mostrado na linha inferior do gráfico T3 neste estágio em decorrência da crescente pressão intervencionista do Estado dos contínuos aumentos nos impostos e das sufocantes regulamentações as pessoas com o único intuito de sobreviver ainda que a um nível de pobreza até então inconcebível são forçadas a abandonar quase que completamente a divisão do trabalho e os processos de transações voluntárias que constituem o mercado a deixar as cidades e retornar ao campo para criar gado e cultivar seus próprios alimentos fabricar seu próprio couro e construir suas próprias choupanas cada indivíduo irá desnecessariamente duplicar as atividades e os fins minimamente necessários para sobreviver os quais foram marcados ABC no gráfico logicamente a produtividade irá sofrer uma acentuada queda e todos os tipos de escassez surgirão o que levará a uma redução da população em decorrência da falta de recursos neste ponto o processo de desurbanização e descivilização estará completo como indicou Mises a combinação de uma política de preços congelados com a deterioração da moeda provocou a completa paralisação tanto da produção quanto do comércio dos gêneros de primeira necessidade e desintegrou a organização econômica da sociedade para não morrer de fome as pessoas fugiam da cidade para o campo e tentavam produzir para si mesmas cereais azeite vinho e o que demais necessitassem as cidades o comércio interno e externo as manufaturas urbanas deixaram de exercer a sua função econômica a Itália e as províncias retornaram a um estágio mais atrasado da divisão social do trabalho a estrutura econômica da antiga civilização que havia alcançado um nível tão alto retrocedeu ao que hoje é conhecido como a organização feudal típica da idade média os imperadores reagiram de maneira infrutífera sem atingir a raiz do mal a compulsão e a coerção a que recorreram não podiam reverter a tendência de desintegração social que ao contrário era causada precisamente pelo excesso de compulsão e coerção da parte do estado nenhum romano tinha consciência do fato de que o processo era provocado pela interferência do governo dos preços e pela deterioração da moeda Mises conclui uma ordem social estafadada a desaparecer se as ações necessárias ao seu bom funcionamento são rejeitadas pelos padrões morais são consideradas ilegais pelas leis do país e são punidas pelos juízes e pela polícia o império romano se esfacelou por ter ignorado o liberalismo e o sistema de livre iniciativa o intervencionismo e o seu corolário político o governo autoritário destruíram o poderoso império da mesma forma que necessariamente desintegrarão e destruirão sempre qualquer entidade social a análise de Mises foi contínua e invariavelmente confirmada não somente em vários exemplos históricos específicos processo de declínio e retrocesso da civilização como por exemplo no norte e em outras partes da África a crise em Portugal após a revolução dos cravos a crônica doença social que afeta a Argentina que era um dos países mais ricos do mundo antes da segunda guerra mundial mas que hoje em vez de receber imigrantes perde sua população continuamente processos similares que estão devastando a Venezuela e outros regimes populistas na América Latina e etc mas também e acima de tudo pelo experimento do socialismo verdadeiro o qual até a queda do muro de Berlim imergiu centenas de milhões de pessoas no sofrimento e no desespero da mesma maneira atualmente em um mercado mundial totalmente globalizado as forças descivilizadoras do assistencialismo do sindicalismo da manipulação monetária e financeira dos bancos centrais do intervencionismo econômico do aumento das regulações e da carga tributária e da falta de controle das contas públicas estão ameaçando até mesmo aquelas economias que até então sempre foram consideradas as mais prósperas os Estados Unidos e a Europa vivendo hoje uma encruzilhada histórica estas economias estão lutando para se livrar das forças descivilizadoras da demagogia política e do poder dos sindicatos à medida que elas tentam retornar ao caminho do rigor monetário do controle do orçamento da redução de impostos e do desmantelamento da confusa e intricada rede de subsídios intervenções e regulamentações que sufocam o espírito empreendedorial e infantilizam e desmoralizam as massas seu sucesso ou fracasso nesta empreitada irá determinar seu futuro e mais especificamente se elas irão continuar a liderar o avanço da civilização como fizeram até hoje ou se em caso de fracasso elas deixarão a liderança da civilização para outras sociedades que como as sociedades sino-asiáticas se esforçam de maneira fervorosa e sem nenhum constrangimento para se tornarem as principais do novo mercado mundial globalizado é hoje evidente que a civilização romana não caiu em decorrência das invasões bárbaras ao contrário os bárbaros facilmente se aproveitaram de um processo social que já estava por razões puramente endógenas em marcante declínio e em estágio de avançado colapso Mises explicou desta maneira os agressores externos simplesmente se aproveitaram de uma oportunidade que lhes foi oferecida pelo enfraquecimento interno do império de um ponto de vista militar as tribos que invadiram o império nos séculos 4 e 5 não eram superiores aos exércitos que as legiões haviam derrotado facilmente algum tempo antes mas o império havia mudado sua estrutura econômica e social tornara-se medieval adicionalmente o grau de regulação estatismo e pressão tributária do império se tornou tão grande que os próprios cidadãos romanos frequentemente preferiam se submeter às invasões bárbaras por considerá-las um mal menor Lactâncio em seu tratado de Mórtibus Persectorum escrito no ano de 314 a 315 depois de Cristo afirma que chegou-se ao extremo de ser maior o número dos que viviam dos impostos do que o dos contribuintes até que por serem consumidos os recursos dos colonos pela enormidade dos impostos extraordinários as terras foram abandonadas e os campos cultivados foram transformados em selvas numerosos governadores e subalternos oprimiam cada uma das regiões inclusive quase a cada uma das cidades igualmente numerosos eram os funcionários do fisco magistrados e substituídos dos prefeitos do pretório cuja atividade na ordem civil era escassa mas intensa na hora de editar multas e proscrições as exações de todo tipo eram já não direi frequentes mas constantes e os atropelos para levá-las a cabo insuportáveis claramente esta situação se assemelha assombrosamente a situação atual mundial de várias maneiras e uma legião de escritores já demonstrou como o atual nível de subsídios e regulamentações impõe um fardo desmoralizante e intolerável sobre o crescimento molestado setor produtivo da sociedade com efeito alguns poucos autores como o espanhol Alberto Ricarte já tiveram a coragem de exigir uma redução no número de funcionários públicos particularmente aqueles cujo trabalho é regular inspecionar e vigiar todas as atividades econômicas por meio da imposição de requerimentos legais custosos e extremamente intervencionistas sempre é necessário relembrar que todos nós dependemos da produção da atividade econômica privada sem ela definhamos Salviano de Marcela escreve de gubernatione enquanto isso os pobres estão despojados as viúvas gemem e os órfãos são pisados a pés a tal ponto que muitos incluindo gente de bom nascimento e de boa instrução se refugiam junto aos inimigos para não perecer a perseguição pública eles vão procurar nos bárbaros a misericórdia dos romanos uma vez que eles não mais toleram a inclemência bárbara que encontram nos romanos são diferentes dos povos onde buscam um refúgio nada tem das suas maneiras nada tem da sua língua e seja-me permitido dizer também nada tem de odor fétido dos corpos e das vestes dos bárbaros mas preferem sujeitar-se a essa dissemelhança de costumes a sofrer entre os romanos a injustiça e a crueldade assim emigram para os godos ou para os bagaldos ou para os outros bárbaros que em toda parte dominam e não se arrependem de sua expatriação pois preferem viver livres sobre a aparência da escravidão do que serem escravos sobre a aparência da liberdade finalmente Paulo Osório em seu histórias contra os pagões conclui os bárbaros passaram a detestar suas espadas trocaram-nos pelo arado e estão afetuosamente tratando o resto dos romanos como camaradas e amigos de modo que agora entre eles podem ser encontrados alguns romanos que vivendo com os bárbaros preferem a liberdade com pobreza a pagar tributos e viver com ansiedade entre seus semelhantes não sabemos se no futuro a civilização ocidental que prosperou até hoje será substituída pela civilização de outros povos que hoje podem ser considerados bárbaros no entanto temos de estar certos sobre duas coisas primeiro em meio a mais severa recessão a assolar o mundo ocidental desde a grande depressão de 1929 caso fracassemos em aplicar as medidas essenciais isto é desregulamentação especialmente no mercado de trabalho redução nos impostos e no intervencionismo econômico maior controle sobre os gastos públicos e a eliminação de subsídios e protecionismos corremos o risco de perder muito mais do que apenas o poder de compra da moeda e segundo se perdermos em definitivo a batalha da competitividade no mercado mundial globalizado e entrarmos em um declínio crônico tal derrota não terá sido por causa de fatores exógenos mas sim em decorrência de nossos próprios erros falhas omissões e deficiências morais não obstante tudo isso gostaria de finalizar com uma nota de otimismo é verdade que enfrentamos vários desafios e é muito fácil nos tornarmos desanimados em decorrência da abundância de inimigos da liberdade que visejam por todos os lados mas também é verdade que contrariamente a cultura dos subsídios da irresponsabilidade da falta de princípios morais e da dependência do estado para tudo há também surgindo das cinzas entre vários jovens e também entre aqueles de nós que já não são mas estão jovens a cultura da liberdade empreendedorial da criatividade da assunção de risco e do comportamento baseado em princípios morais em suma a cultura da maturidade e da responsabilidade em oposição ao infantilismo ao qual nossas autoridades e políticos gostariam de nos restringir com o intuito de nos tornar cada vez mais serviços e dependentes para mim está claro quem possui as melhores armas morais e intelectuais e que por isso são os donos do futuro é por isso que sou otimista a presença e que e-mails e que